A moto foi arremessada a um metro e meio acima do chão e o motociclista Alain Paulo Etienne Luz, de 21 anos, perdeu a vida. Este acidente aconteceu na rodovia Sera Finderense, no bairro São Pedro, em Vitória. Por volta de meio-dia desta sexta-feira, o motociclista veio pela rua 4 de setembro em alta velocidade, ao que tudo indica. O sinal estava vermelho, mas ele avançou e fez a curva para entrar na Sera Finderense. O carro, que seguia normalmente, não teve como frear ou desviar. A moto voou com a batida e parou dentro de uma loja de bicicletas. Ele bateu aqui no ferro do semáforo, balançou, caiu para a pancada, foi grande, entendeu? E a moto veio tipo uma nave, né? Veio flutuando, bateu ali, levei em uma velocidade grande. Com a moto chegar a subir, ela aumentou mais ou menos um metro e meio de altura. Alain Paulo foi arremessado contra o poste. Com o impacto, a estrutura de metal envergou e o sinal caiu no asfalto. A condição de saúde dele era crítica. O SAMU levou o rapaz para um hospital, mas Alain morreu no caminho. Na hora do acidente, quatro pessoas estavam dentro do carro. Eram duas adultas nos bancos da frente, uma criança e um adolescente nos bancos de trás. A condutora estava levando a mãe ao pé de São Pedro. Testemunhas disseram que ela ficou bastante abalada ao ver o que tinha acontecido. Nenhum dos ocupantes do veículo se feriu no acidente. A guarda municipal chegou ao local para controlar o trânsito, já que o sinal parou de funcionar. O dono da loja de bicicletas disse que sempre acontecem acidentes menores nessa região. Acidente mais grave do de hoje, mas tem vários acidentes, entendeu? É carro passando fora do sinal e tipo assim, não tem um respeito, entendeu? Entendeu?